Mars Você que gosta dos meus vídeos e quer me ajudar aí Além de assistindo, você pode me ajudar deixando o like E muito, tá? É, queria avisar Eu não sei se eu já falei Mas se eu já falei, volto a reforçar Que eu vou estar postando vídeo a cada 3 dias Tá bom? Antes era um vídeo de assim, de anão Agora vai ser um a cada 3 dias Porque eu vou viajar, cara Pra quem não sabe, eu vou viajar aí pra Florianópolis Vem cá, vagabu Vagabu Beleza, ele correu Cagão O bicho do mato aqui virou moita Tentou se evadir do local Mas Freitinho já tá esperto Já tem cara chegando aqui, o relampago azul de Konoha E eu tô jogando solo versus duo, tá, pessoal? Então o negócio vai ser meio frenético, meio pegado aqui Tem o cara chegando nas costas Você fez mobile? Pula Não! Ih! Só tem bicho do mato, meu parceiro O CR7 foi nerfado, agora só tem Lázaro nas partidas É sim Enfim, peguei meu token aqui, coisa boa Tinha que pegar o token mesmo Porque tá cheio de cidadão vagabundo aqui Querendo me derrubar É impressionante, cara Como vocês tentam me derrubar É impressionante o grau de maldade que vocês têm O cara vai tá marcando aqui, ó Já sabia, jogador manjado Jogadinha manjada Eu já imaginei Eu tenho tipo o Sharingan, galera Dos Uchiha Eu imagino a jogada dos... Imagino não, eu prevejo Não é prevejo Sei lá, mano Eu vejo o que os caras vão fazer Enfim Mangue kill Sharingan E, galera Como eu tava falando pra vocês, mano É... Vou tá viajando Fimbada A primeira não encaixou Mas da segunda não passa E o cara tá aqui em cima Pega no tronco Gruda no palco Estrefe de mobile Nossa senhora É o Freigione, né, vida? Ai, meu Deus do céu Tomou capone do Freigione Agora sim Eu acho que tá tranquilo pra eu falar Tem um alvará Ele ia pedir o alvará do irmão Badak Pra eu tá podendo passar a minha informação Que eu quero falar pro meu público aqui, meu Que eu vou tá viajando pra Florianópolis E vou passar uma semana lá, tá bom? É uma viagem que já tava programada Meu Deus do céu Tinha uma mina ali Eu não tinha visto Ainda bem que eu não entrei na casa, né? Uma viagem que já tava programada E eu vou tá fazendo ela dia 13, beleza? Então, até o dia 20 mais ou menos Eu vou tá postando um vídeo a cada 3 dias Caraca, que bala, borracha E aí, jogador Cleitinho, tomou que nem viu, né? Esse daqui tomou que nem viu É a famosa Tomodori, o sumiu O que sumiu aqui foi o teu capa, meu parceiro Esse balaço de SV Deus Já tô com 5 abates A partida vai fluindo Eu vou falando E na hora que eu olho Pisco 5 abates na conta É o Freigione matador de onça Os caras ficam impressionados, né? Caramba, Freitas Como você consegue matar tanto assim, cara? Eu jogo nervoso Eu faço uma partida com 3 kills E acho que é muito Irmão, é só você jogar No pique do papagaio louco aqui, entendeu? Igual eu, ó Jogo drone, vou atrás, entendeu? Não quero saber de posicionamento Não quero saber de nada Quero saber de bagaçar Oponentes Quero saber de matar Eu sou matador assassino, meu parceiro Então vamos lá, rapaziada Só pra deixar bem claro Eu pensei que eu não tinha avisado Talvez Eu sei que eu avisei em live Mas eu não lembro de ter avisado em vídeo Mas agora eu vou deixar claro Aí, por volta do dia 20 Quando eu tiver voltado de viagem As coisas vão se normalizar E a gente vai postar vídeo a cada Um dia sim, dia não Tá bom? Então só pra deixar bem avisado mesmo Ah, e outra coisa, galera É... Eu sei que eu acho que vocês perceberam, né? Mas eu mudei o meu cenário Antigamente eu fazia vídeo com o fundo Tudo escuro e tal Porque eu não tinha coisa Mas agora eu coloquei um tema natalino, mano Umas coisinhas assim, tá ligado? Não sei se vocês estão vendo ali no fundo Tem uns mato E aquelas folhinhas de árvore de natal E eu vou fazer com vocês aqui Igual eu faço na minha live Com o meu chat Comenta aí, galera De 0 a 10 Que nota vocês dariam pro meu cenário Levando em consideração Que foi o Freitone que montou, tá? Eu peguei, fui no mercado Comprei de pecinha em pecinha E montei Não vi nada planejado não, doido Então, levando em consideração A minha criatividade Tô me sentindo até um bom engenheiro Entendeu? Um arquiteto profissional Porque eu acho que ficou bonitinho, velho Eu tô achando muito mimozinho Muito bonitinho Fofinho, gracinha Então comenta aí no chat No chat, vê? Nos comentários De 0 a 10 Que nota você daria pro meu cenário? Levando em consideração Que quem comentar abaixo de 5 Vai ser banido do meu canal Pelo amor de Deus Ninguém vai ser banido não, tá? É meme, pegadinha, galera É uma lua, alegre E falar na viagem, pessoal Eu tenho que começar a me organizar Né? É... Programar alguns vídeos Eu preciso gravar bastante vídeo Pra deixar programado já no caso E... Eu acho que, inclusive Eu vou fazer algumas coisas diferentes A não ser uma gameplay de partida Talvez eu faça Referente a minha conta Então comenta aqui Uma ideia de vídeo Que você gostaria Que eu postasse aqui no canal É... Não sei Mostrando a minha roupa Minhas skins Minha conta Mostrando essas coisas assim Que seja diferente A não ser uma gameplay Sabe? Eu jogando assim e tal Alguma coisa diferente Até mesmo, sei lá Um vlog Qualquer coisa, cara Qualquer ideia que você tiver Pode comentar aqui embaixo Tá bom? Que eu vou estar lendo Todos os comentários Eu gosto de ler os comentários Porque minha mãe sai abençoada É... Eu ganho 10 anos de vida Entendeu? Muito sucesso pra todo mundo Aqui tem vários padres Nos meus comentários Porque eles abençoam todo mundo Meu Deus Que sua glória Mas enfim Eu vou ler tudo Tá? Então comenta aqui E... É isso Você vê que a partida Começou frenética Eu já tô com 5 abaixo Mas até agora Eu não encontrei ninguém, né? Olha lá Lá em Clock tem Derrubador de colete E... Não, derrubador E tem um cara ali, galera Ó Eu já ia falar que não ia ter ninguém, né? Porque geralmente Quando tem derrubador Tem loot Os cara não passou ainda E ainda mais que é Clock Tower Os cara Se não passou no começo Não passa depois, não Realmente Entendeu? Eita bagaceira Nossa senhora Tão jogando campeonato Fui combado pelo time aqui Da Laud Aí Derrubei um Boa Agora é a minha... Que isso, cara? Que isso, mano? De repente Essa partida foi de 0 a 100 Muito rápido, mano Do nada chegou um monte de cara Hum Ai, meu Deus do céu Peguei Que isso? Ó Esse cara tá me focando aqui, velho A Garena precisa fazer alguma coisa Não consegue, né? Vai correr, meu irmão Sai, doido Me deixa em paz, mano O cara tá de AC80 Sentando o dedo aqui, rapaziada Ele vai me bagaçar E é aquele cara de amarelinho, tá? O que... Eu acho que é ele O que eu derrubei no começo Vou jogar esse gelo invertido aqui, rapaz Ó a estratégia de gameplay Joguei o gelo invertido pra quê? Pra reparar o meu colete Olha o que o cara fez com o meu colete De AC80, meu irmão Falar pra vocês Que os caras da ranqueada Tá insano, tá? É só capa, dog Me passa essa ciência aí Que eu tô desesperado atrás Isso, cara Aê, derrubei Ó Amarelinho Bananão Bananão VK, bananão É o Minions Irmão Tá com a granada na tua boca Na tua costela Eu receba Brudiu? Não Ele jogou gelo pra... É que ele tomou costa, né? Vagabundo Beleza Derrubei tudo de novo, jogador Vou até rir da tua cara aqui Rapaz, mano O cara não cansa, velho Parece... Parece que gosta de capotar pra mim Não tem jeito, né? E essa lenda aqui que eu dei... Ai, meu Deus Eu escorri Ai, ai Eu escorri com esse querer, mano Ó, tu é oportunista Tu é vagabundo, viu? Tu viu que eu errei aqui E se aproveitou disso Entendeu? Isso daqui é o quê? Salafrário É, eu tô preso, cara Que isso? Eu não consigo Ai, meu Deus Beleza, agora tu vem Nossa Ô, meu irmão Na moral Tu preferia ter dormido sem essa, né? Tu podia, cara Se você não fosse chato Galera, e outra coisa Aqui o do carro aqui finalizou, tá? Enquanto eu tava estourando o gelo Que isso, cara? Tu de novo Ah, tu quer amizade? Toma, toma amizade aí Tu tentou me matar 48 vezes E agora tu... Ah, dá licença Eu vou te atropelar de rec, ó Toma Vem, vagabundo Finaliza ele, rapaz O cara tentou me derrubar 8 vezes E depois quer vir fazer amizade Aonde já se viu isso, mano? É lamentar Primeiro ataque Depois quer vir levantar bandeirinha de paz? Vai daí, doidão Aqui é guerra, não Tá na guerra, filho Se não vem pra trocar tiro Nem vem E o amigo dele tá vivo ainda, tá? Ele vai reviver Certeza Caramba Levei ele na primeira Levei ele agora Ele voltou de novo Levei ele de novo E escuta o que eu tô falando Vou levar de novo, tá? Porque ele vai reviver E vai vir pra cima Certeza, mano Os caras piram vendo o verificado Mas eu tava chegando em clock E não tinha ninguém, doido Nada Eu fiquei uns 10 minutos procurando o cara na partida Não tinha ninguém Aí eu cheguei aqui Começou a chegar o presidente Barack Obama de helicóptero O Lula Molusco apareceu aqui O Bob Esponja também deu um salve Até o Michael Jackson surgiu aqui do nada Porque, meu Deus, tá movimentado, viu? Mas vou lá pangar agora Já tô com 9 abates Pelo menos deu up na partida, né? Como eu falei, cara Ela foi de 0 a 100 muito rápido Tava parada E do nada começou a guerra Vou explicar pra vocês, galera Por que que chegou tanta gente muito rápido aqui em clock É porque eu tava andando, perambulando por aqui Aí eu peguei e gritei, né? É que o editor cortou a parte que eu gritei Foi, foi Eu falei Eu sou uma mulher e eu tô em clock tower Aí os gados veem, doido Sabe que o Free Fire só tem gado Só corno, doido Só corno Aí veio, lotou, filho Traga uma estratégia infalível Sempre que eu tô procurando um cara E eu fico entediado E não acho ninguém Eu grito Sou uma mulher e eu tô em tal lugar Peck, clock Aí lota, mano Chega a cara de helicóptero, de jet ski Vem cara surfando Vem até nadando na terra Mas vem Os bichos vêm correndo Mulher, mulher no Free Fire Eu sou gado, eu sou gado Mas se você me chamar de corno Eu meto a mão na tua cara Nem que eu rapaz, hein? Mas eu meto Tem que respeitar Ué Galera, eu tô gravando esse vídeo aqui de toca Porque o meu cabelo, ele tá muito grande, né? Sobre a viagem também Eu vou deixar pra cortar o meu cabelo Só lá pro dia 10 Porque eu quero ir como? Na régua, pô Sabe como é, né, rapazinha? Cadê a tropinha, os molecote aí do YouTube? Os degradê O cabelo navalhado Quando a gente corta, dá 3 dias O disfarçado já vai embora Ih Nossa, dei dois tiros Se eu quiser finalizar ele E aí O cara passou voando ali, doido Que onda é essa, meu irmão? Caramba, você viu E aí que eu queria como? Chegar lá com o cabelo disfarçado, pô Entendeu? Aí eu vou deixar pra cortar E tá muito grande, galera Por isso que eu tô usando a toca Mas eu fico muito feio de toca, bicho É mentira Ah, rouba É isso mesmo Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Roubei o toque Toma, ainda derrubei você Vai, vai Hat-trick aqui pra tu ver É, 3 pés de música, hein Bota cara, doido Ele até correu, ó Ele vai salvar o amigo dele Será que eu chego primeiro? É claro Ih, ele já tá aqui já, doido Ih, tá nada Ele tá aí embaixo Jogador, você lascou, hein, mano Seu parceiro cagou Ele nem liga pra tu, velho Cadê? Vou lutear aqui rapidão Aí eu tô de toca, galera Por causa disso, tá? Eu queria ficar feio de toca Mas infelizmente eu fico parecendo Brad Pitt Ai, que liga Como é bom ser gostoso Brincando, brincando nada Eu sou um delicioso Eu pareço até um copo de água Pra quem tá no deserto Eu sou uma delícia, velho Parece uma miragem Ai, que gato Cadê o cara que tava aqui, Zé? Os caras estavam trocando Que isso, mano Todo mundo sumiu do nada O que tá acontecendo aqui? Lá na direita, doido Oxe, que hora que esses caras foram parar lá? Tava tudo aqui Eu não vi ninguém correndo Ó, tem 11 vivos Eu tô com 11 kills Bonitinho, Zé É isso, mano Ó, tá quebrando aqui Que ninguém me convidou Eu acho que quando eu crescer Eu vou ser gago Nossa, nossa senhora 48 capas Mas esse daí Perdeu Teve um colapso Depois dessa sequência De vermelhinho Olha o amigo dele Ele tava aqui também, né? Toma cuidado, né? Porque tem que ficar na atividade Porque o negócio tá doido Ó, matinho, matinho Eita, fui rir da cara dele Ele ficou puto Vai, doidão Acho que eu tô de meme Prefire, prefire, prefire Vou botar a cara dançada Finalizei, boa Agora eu vou fazer Uma granadinha pro alto Aqui, ó Sem temperar Sem temperar Temperar é coisa de bundão Entendeu? Temperar é coisa de bunda mole Ó, se bem que Eu posso fazer Uma parada aqui, hein? Ó, vou avançar Que ele tá ali na caixa, né? É, exatamente Vou vir por aqui, ó Calma Pera, moço Jogar gelo duro Que isso, mano? Ah, ele tava tentando jogar Ele tava tentando fazer amizade? Ah, não Vem aqui, Cleitinho Cleitinho Tô gravando vídeo, jogador Não faz isso não, Lego Depois, em outra ocasião A gente faz amizade aqui Agora, pô, mano Entendeu? Além de você ter tentado me matar Eu tô gravando vídeo, entendeu? Então, nada favorece Pra gente fazer amizade Eu dei risada Porque eu achei que ele tava tentando jogar gelo, galera Porra, mano Sabe como é, né? O mobile jogando gelo Atirando no chão Errando rude É muito engraçado, né? Nunca perde a graça Mas, tadinho Só queria fazer amizade, coitado Mas, infelizmente, Cleitinho Tá frenético Aqui eu não faço amizade com ninguém, mano Sou inimigo de todo mundo E todos é meu inimigo aqui, entendeu? Puta bagaceira, doido Que isso, mano? Tô jogando campeonato O cara tá me combando aqui É, aquele de amarelinho Tenho certeza, doido Eu tenho certeza que é ele, velho Pra tá me esperando assim Na maciota Ele viu que eu capotei o cara ali Verificado E falou Opa, é esse mesmo que eu quero Ah, vagabundo Pera aí que eu vou te obliterar agora Ih, tomou costa, hein, jogador Pera O que que tá acontecendo aqui, doido? Não sei Tem um cara de S80 atirando E apareceu uma kill de S80 Ó, granada Vagabundo Granada de mobile Ele nem chegou Eu vou te ensinar a jogar uma granada aqui, ó Receba, Cleiton Ele correu pra esquerda, viu? Tu tem sorte Não vai ruxar, é? Não vai ruxar, é? Eu tô sem gelo, hein? Para, moço Mas esse cara me derrubar aqui Com 13 abates Partida perfeita Eu vou ficar muito triste, mano Pior que eu tô sem gelo, galera Pra trocar com ele Eu tô na desvantagem aqui, pô Calma aí, mano O cara tá muito agressivo, velho Por que tá todo mundo me focando nessa partida? Por que todo mundo quer me matar aqui? Eu não tô entendendo Eu não fiz nada Eu não peguei moeda de ninguém, pô Eu namoro, mano Não sou talarico Os cara tá tudo atrás de mim aqui Dá quebrada na situação Vou comprar gelinho, boa Ó Vem, vem Vem que agora eu tô Agora eu tô maquinado Nossa senhora Sequência de Red Só capa, filho Só capa Receba, Cleiton Ai, meu Deus, eu errei Uh, errei nada Foi calculado Derrubei um No pezinho Aí Ai, meu Deus do céu Tomou capa Porra do frente Eu não era amarelinho, não Eu acho que o amarelinho Nem foi revivido, coitado Que isso? A porta, bicho O cara chegou do nada E aí, jogador O que você quer? O que tu veio fazer aqui? Tu é assassino do mandado, né? Tu veio atrás de mim, né? Pode falar a verdade Cara, eu já tô com 16 abates, mano 4.900 moedas Que isso, velho? Pera, deixa eu passar aqui, mano Tá trancado? Eu não queria gastar SMG Ah, tá aberto Pera, pega isso Vambora Nice, muito lindo Galera, não sei nem como eu saí vivo, mano Eu tava sem gelo E os caras me oprimindo aqui Fazendo granada Entendeu? Ainda mais que eu tô solo versus duo Já tô na desvantagem 6.200 moedas Quer ver? Não consigo comprar nada Olha lá, ó Ai, tem drone Pera, que eu consigo sim Que isso? Reparador, nice É, agora não tem mais nada Lá, lá e 5.000 moedas pro ralo Queria poder comprar Queria ser legal se no Free Fire Desse pra comprar na vida real, né? Tô com 6.000 moedas Eu compro uma casa em Dubai Já pensou, mano? Já pensou se eu tivesse parado Desistido no meio do caminho Vem Vem com o Free Tione Azul Free Tione Azul Relâmpago azul de Konoha Vem, mamacita Vai, bota a cara Que isso, cara? Quer fazer amizade? Vem Fazer amizade? Não É o amarelinho lá, o vagabundo Amarelinho Vem fazer amizade Eu vou ser um crocodilo Ele vai ver O amarelinho lá, galera Que tenta me matar três vezes Vem cá, amiguinho Ah, não, não é ele não, Marreco É outro amarelinho Esse daqui é o amarelinho do ouro Então tá Então somos amigos a partir de agora Fazer o que? Já fiz amizade com o cara, né? Vai ser o maior vacilo Se eu matar sem eles É verdade É que eu pensei que fosse o amarelinho Aí eu ia ser crocodilo E o cara, ele foi Foi pilantra comigo Primeiro ele tentou me abater E depois que ele viu Que não ia dar certo Mas o carinha aqui é gente boa, pô Ele estava em vantagem Bata meus brother, não Ih, CR7 aqui, ó Eu rio na tua cara, meu parceiro Você não pode mais contra mim Nossa, só quase capotei Eu roubo a mec ou não, hein, rapaziada Calma a situação, fica de boa É meus abates Pera, tem mais um Aí, pessoal Tem mais um por aí Tem mais um cara perdido aí, hein, mano Tá escondido, marotado na parada Aí, achou uma chama Aí, é esse cara de novo Foi o que rushou lá em mim, mano Caraca, véi E aí, galera? Ó Cuidado, hein Bora tirar um X1 dos cria Eu e vocês Vocês e eu Dois X1 aqui, bora Vocês têm gelo? X1 dos cria Já jogou X1 dos cria? Frente, eu nem está play Cuidado, hein Calma aí Não, não, não Que isso, mano Pera, ó Vamos X1 dos cria Pega esse gelo aí, ó Esse gelo E vai ser eu e você Contra você e eu Não, pera É, não tem gelo, não Vai ser vocês Contra eu, beleza? Dois X1 Pó vinho, mano Que freitona é boladão Não, amigo Pega aí, velho Deixa eu Vai Aqui, ó Calma aí Eles vai dar kill pro gás? Não, não Faz isso não Vamos X1, por favor Não dá kill pro gás, não Minha kill Não, derrubei Aqui, mano Bora X1 Não, não faz isso não, velho Ah, os carinha Da kill pro gás, galera Eu queria fazer Uma parada tipo eu Contra eles Nem que eu morresse Eu não ligo Mas ia ser interessante Ia ser bacana Cara Eu repeti Abate um monte de vezes Nessa partida O amarelinho lá Foi três vezes Esse surtado aqui Foi duas Aí teve o outro Que eu lembro Que foi umas três também Meu amigo Os caras revive Vem de novo Eles gostam de morrer pra mim Mas enfim, rapaziada Esse daí foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar o like Aqui embaixo, tá bom? Um comentário também Compartilha o vídeo No grupo do Zap Lá, manda pra família Pra avó Pra avó Vai assistir o Cleitinho lá Tamo junto, galera Um beijo Falou e fui!